Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Jader Bedoy, o doutor das motosserras. No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como trocar a corda do arranque da motosserra MS-170 da Stihl. De uma maneira bem simples, eu vou estar mostrando passo a passo de como você deve fazer a manutenção. Primeiramente nós vamos pegar uma chave torta, uma T27. Deixa eu aproximar aqui pra dar, se eu acho que vocês vão focar. Torque T27. Vamos estar retirando os parafusos da carcaça. Ela tem quatro parafusos, tem três na carcaça do arranque, do ladinho da tampa do óleo. E ela vai ter um na trava de segurança. Tem que retirar também. Esse modelo da MS-170, além de ter que tirar os parafusos aqui da tampa, vai ter que retirar a tampa do combustível e a tampa do óleo. Senão ela não sai a carcaça. Tchau. 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 A tampa do óleo, a tampa do combustível. Agora é só desencaixar a tampa do arranque. Vamos ter que tirar o capô. Vamos ter que tirar o capô. Agora é só que ele está retirando a tampa do arroz. E como vocês podem ver, ela possui um grampo, ela possui o cachorrete, que é o arrastador, a colia e a corda. Agora, para nós poder tirar aqui, para mexer na corda, vamos ter que tirar esse grampo aqui. É só puxar com o alicate, ela tem uma travinha ali, ela vai pegar e vai sair. Depois nós vamos estar retirando a agulha para cima. Agora nós vamos precisar de um metro de corda, é uma corda de três milímetros. Aqui na polia, ela vai ter bem certo, quando tirar a corda velha, ela vai ter a furação onde vai ter que passar a corda. Depois que passar na parte do buraquinho ali, vai dar um nó. Lembrando que sempre tem que queimar, tem que estar queimando a ponta da corda. Ela vai ter que ficar nessa posição aqui, dentro do encaixezinho da polia. Tá? Ela tem um sentido para você estar enrolando a corda. Ela é no sentido horário, você vai olhar na parte de cima da polia, vai estar no sentido horário. anteriormente vai estar encaixando a polia. Você vai ter que colocar no buraco da tampa. Aqui agora que as vezes o pessoal se perde. O que que acontece? Você tem que enrolar toda a corda na polia, deixar apenas um espaço mais ou menos de uns oito, dez centímetros para fora, tá? Vai ter que encaixar ela até que ela sente na parte ali onde tem a mola, tá? Tem que cuidar desse pinho ali, ela vai assentar para caber o grampo de novo. Se ela não assentar primeiro quando você largar, você vai ter que ir arrodeando ela para o lado até ela cair. Ela vai dar um barulhinho de encaixe. Feito isso, nós vamos montar o cachorrete de novo, é só encostar, né? Encosta ele na polia, vocês podem estar vendo aqui, e depois vai o grampo em cima, tá? Essa partezinha aqui do grampo é onde vai pegar, vai ser para frente aqui desse pino que tem em cima do cachorrete. Depois de feito isso, vai ser dada a pressão na corda do arranque. Com respeito isso, vamos encaixar no manípulo a corda e vamos dar um nó. Ela tem a furação bem certa aqui que ela vai passar no puxadorzinho, que é o manípulo. Geralmente você vai estar dando um nó que nem na parte da colia. Fez o nó. Nozinho simples, tá? Pode puxar ela. Ela vai travar assim, ó, no manípulo. Lá de dentro. Você vai passar aqui primeiro no meio e depois na lateral do manípulo ela tem mais uma furação. Que é onde você vai estar prendendo e fazendo o nó. Agora nesse momento aqui, às vezes as pessoas se perdem, o que acontece? Sobrou um pouco de corda para cima, tá? O momento da pressão, para você saber como que está certa, se está certa ou não a pressão da mola, para ela não ficar enforcada. O que que acontece? Você vai deixá-la esticada, vai pegar a corda, tá? Você vai dar duas voltas para começar a experimentar a pressão. Deu duas voltas, ó, ela ainda ficou floxa. O que que acontece? Eu pego, dou mais uma volta. Normalmente com duas, ela já soluciona, tá? Agora eu vou dar uma terceira volta, que precisou mais da minha corda. Agora ela ficou numa posição boa. Eu solto, ela volta rapidamente, tá? Para medir a pressão agora da mola, ver se ela ficou enforcada ou não. O que que acontece? Você vai ter que puxar ela até em cima, tá? Puxou toda a corda. Ela chegou no limite na polia. Ela vai ter que dar meia volta, tá? Ela tem que dar meia volta para frente, sentido ainda que está correndo a corda. Se ela não der essa meia volta, você vai ter que voltar a corda e tirar uma volta de pressão. Tá? Tirando essa volta de pressão, às vezes tu vai ter que diminuir um pedacinho da tua corda. Mas ela vai ficar geralmente entre 90 centímetros e 1 metro. Depois de feito isso, ó, é só pegar e montar de volta a tampa do arranho. Encaixou bem, ela tem que encaixar para depois vocês estarem apertando os parafusos. ros. Tchau. Vamos lá. Vamos pegar a tampa do combustível, do óleo, deixar bem fechado. Vamos colocar o parafuso da trava. Vai estar finalizando aí o serviço. Agora com os terminais, nós vamos estar colocando o capô. Só encaixar, dar meia volta na travinha e está feito aí o serviço. Já vai curtindo, deixando seu like e até o próximo vídeo.